Ai, essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Brigar com a lembrança pra não mais lembrar Amém